3º aniversário Legião Laranja, sábado 29 de janeiro a partir do meio-dia, bandas Helena de Troia, Nova U2, Uato, Interceptor V8 e Faixa Etária, locução Ramos Aranha, camping com café da manhã, reserva no Facebook Legião Laranja, churrasco 0800, entrada 1 kg de alimento, sorteio de brindes, troféus para motoclubes, expositores e food trucks, não será permitida a entrada com bebidas, cobertura, viagem do rock, jornal Motorcycle e Caramês Produções, Local Espaço Missões, Rua Geni Saraiva, 7719 Iguaçu, Rio de Janeiro.